Fala pessoal, aqui é o Barbeiro Barbosa. Eu quero mostrar como fazer aqui a conexão do topo com o degradê. Talvez você fale, meu, cadê o degradê? É isso que é o grande segredo. Esse é o grande segredo. Você, antes de começar no degradê, você já preparar essa conexão. Eu vou mostrar pra você como fazer usando a máquina, o pente, a tesoura. Essa é a aula de hoje, dá o like, se inscreva. Vou deixar a vinheta rolar aí pra você se inscrever e deixar aquele like e dar aquela moral. Então é isso, já que você já se inscreveu, vamos pra aula agora, né? Primeira coisa aqui, ao invés de eu separar, tem várias formas de fazer. Você pode separar o topo da lateral e você trabalha só na lateral e aí depois você pintia e conecta. Uma forma também mais rápida pro dia a dia, talvez você já até viu ensinar da outra forma, por isso que agora eu tô trazendo dessa forma pra poder ter algo a mais no canal aqui e te acrescentar no teu dia a dia. Uma outra forma é você já trabalhar primeiro na conexão. Tô aqui com o pente 3 da minha máquina e com o pente normal mesmo, que é o que eu vou pentear o cabelo. Então, ó, eu vou pentear o cabelo pra baixo e vou encontrar ele dessa forma com a minha máquina, ok? Ele vai vir por baixo e a máquina por cima e aí eu vou começar a dar uma conexão nessa lateral. Lembrando, ó, a divisão tá aqui, ó, tá? Se fosse pra me dividir, tá aqui. Então eu tô tendo já a percepção de onde é a divisão do topo da lateral, ok? Que é a região da aresta do cabelo. Que é essa região intermediária entre o topo e a lateral. Então eu pintio na regulagem alta, a alavanca toda aberta, eu pintio o cabelo pra baixo. Eu vou subir com o pente 3 aqui, ó, e vou descer com o pente lá em cima. Pra começar a gerar essa conexão. Olha como já vai gerando uma conexão. Então já vai facilitando, pra quando eu vim com a tesoura, no pente corrido, vai ficar mais fácil. Ó. Então já vai facilitando bem, tá? E eu passo também a reduzir, né, o tamanho do cabelo na lateral, pra ficar mais fácil pra fazer o degradê. Então aqui eu já tenho até mais facilidade pra fazer o degradê. E aqui em cima, ó, pente 3, regulagem alta. Eu vou penteando e vou tirando a máquina. Já dando aquela conectada de leve. Já tá meio que a minha andada aqui, ó, não tá mais uma marcação forte, ó. Olha só, se você olhar, tá quase conectado. Agora com a própria tesoura eu vou conseguir já terminar essa conexão. E aí eu já fico livre pra fazer o degradê aqui do lado. Então, ó, pentei pra baixo. Agora eu vou levantar o pente. Vou levantar o cabelo com o pente. E vou trabalhar só na ponta do fio do cabelo. Só na ponta, ó, e pentei pra baixo pra ver como que deu o resultado. Olha, aqui tá uma região, ó. Tá vendo? Tá um volume aqui, uma marcação. Eu levanto, ó, peguei a marcação agora. E aí eu vou feitar o corte só na ponta do cabelo. É entender, não é só passar o pente corrido. Mas é entender, ó, onde eu vou passar. E pra mim entender, eu pentei pra baixo. Veja as ondulações, as marcações que aparenta. Mas já ficou bem mais fácil fazer isso, porque eu já passei o pente três. Olha como já tá conectando de uma forma da hora. De uma forma legal, show de bola. Olha só, pessoal. Então, aqui eu já não vou precisar dividir mais o cabelo, ó. O cabelo já tá bem separado. Tá bem conectado. Eu não vou precisar dividir o topo da lateral pra fazer o degradê. Agora tá fácil eu não vir com a zero aqui, fazer toda a base. Se eu quiser até trabalhar aqui, ó, no ângulo de quarenta e cinco graus, ó, pra tirar um pouco esse excesso. Posso vir aqui, ó, nessa região da areça. Só nessa pegada de quarenta e cinco graus. Ok. Bem de boa. Tá aí o resultado. Olha lá a conexão, que top. Já ficou bem conectado. Posso vir agora de boa fazer o degradê. Que a parte da conexão eu já eliminei. Então, pra que você não tenha dificuldade depois, é pra você fazer antes, tá? Porque se o cabelo for muito grande, se você fazer depois, você pode acabar subindo muito com a máquina. Aqui eu já sei que eu não vou precisar subir com a máquina, até porque eu já reduzi até o tamanho da lateral, o volume. Eu vou passar a zero aqui, a um, fazer a base do degradê. E aí tá tranquilo. E já foi trabalhado aqui bem essa parte da conexão. Tá bom? Espero que você tenha entendido isso, né? Hoje a aula não é focada no degradê, mas focada nessa conexão. Agora tá pronto pra fazer o degradê. Nós vamos deixar aqui no final do vídeo algumas sugestões de vídeos nossos de degradê, tá bom? Pra que você possa desenvolver. E também de tesouro, pra que você possa desenvolver. E é isso. Espero que você tenha gostado. Dá o like aí, comenta o que você achou. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu! E aí